É o seguinte, depois de eu estar vendo essa delação premiada da Lava Jato, realmente eu fiquei com saudade, saudade não, vamos dizer saudade, fiquei com a necessidade de que houvesse um Pablo Escobar no Brasil. Pena que ele não fez pelo motivo certo, ele fez mais por ele mesmo, matou uma porrada de político. Agora se tivesse um aqui no Brasil, mas que fizesse isso pelo motivo certo, seria muito melhor. Pablo Escobar, ele tinha um cartel de Medellín, como todo mundo sabe, ele vendia muita droga, muitas drogas. Mas foi morto porque os Estados Unidos resolveu entrar na briga e matá-lo. Coisa que não resolveu nada, porque hoje em dia a Colômbia exporta mais drogas do que na época do Pablo Escobar. E o que o Pablo Escobar tinha de bom é que pelo menos ele ajudava as pessoas, infelizmente, por um comércio ruim. Entendeu o telefone, mas não vou parar o vídeo. Pode falar. Oi? Oi? Tá tranquilo, valeu, aí tu traz a outra. Porque segunda-feira provavelmente eu já vou estar com outra de leve pronta e a de pesado pronta. Com certeza. Por isso que eu quero tirar isso daqui pra me abrir espaço pra botar a correria. Pode deixar. Tá tranquilo. É porque aqui é pequeno, entendeu? Não é chatura não. É porque aqui é pequeno e eu tenho que usar o meu espaço. Pode passar. Não, tô ligado, já sabia. O Jorge ligou pra mim porque eu falei contigo que era aquele dia. Aí ligou pra mim, eu liguei pro escritório também, ligou pra mim e já botamos os pingos nos is. Valeu então, obrigado. Valeu. Então, vamos continuar. Não vou cortar o vídeo. Então, por que que eu sinto saudade de um Pablo Escobar no Brasil? Mas eu preferi um Pablo Escobar? Pablo Escobar é só o nome, é o título. De um modo diferente. Não que seja certo detonar gente nem matar pessoas. Até porque eu acredito na reencarnação, eu acho que isso vai trazer uma coisa ruim pra uma próxima vida. Pra quem tiver que voltar, pra quem não estiver preparado pra ir pra um lugar melhor. Mas a vergonha que tá o Brasil, quando você vê a lista da delação da Lava Jato, você fica com ódio. Você fica passado, você fica transtornado. Porque é difícil tu saber quem não está envolvido. Vamos dizer, o Bolsonaro não tá envolvido. Não tá. Não sei se ele vier pra presidente, se eu voto, se eu não voto. Depende da campanha. Posso votar nele, como posso não votar. Ele tem um lado bom, mas tem um lado dele também que não é muito bom. Se ele souber dosar isso, seria um bom presidente. Porque é matéria de envolvimento com corrupção, onde nós nunca vimos. Um cara que está me decepcionando, Marcelo Crivella. Chegou, o que eu vou fazer, vou deixar de fazer. Tá fazendo porra nenhuma. Caralho. A via olímpica, a gente paga pedágio. A linha amarela, o pedágio aumentou. O Crivella quer cobrar em PTU, em lugares que não era cobrado. Eles vêm falando uma coisa e depois fazem outra. Então eu tô irado. Então mesmo não sendo certo matar pessoas, muitos políticos merecem ir pro inferno, ir pra casa do caralho, tomar no cu e se foder. Morrer desgraçados. E eu estou falando, eu que tenho uma vida até melhor, graças a Deus. Eu faço minha correria de trabalho e continuo seguindo em frente e bem. Mas pensando no Brasil, eu tenho que ficar transtornado. Pensando no Brasil, eu tenho que ficar transtornado. Barbosa! Rapidinho. Mais uma paradinha aqui, rapidinho. Barbosa! Rapidinho. Eu vou aqui e já volto. Faz cinco dias pra mim, eu tenho uma cabeça de alho. E se precisar de comprar alguma coisa aí, compra com esse dinheiro aí mesmo. Pode usar esse dinheiro. Voltei novamente. Então vamos lá. É ou parar pra fazer vídeos que aparece vários imprevistos. Pessoas me ligam, o outro tá indo na rua, eu preciso comprar um negócio pra mim. Meu almoço. Então vamos lá. Então, mas pensando no Brasil, sabendo que o Brasil poderia ser maravilhoso se não existisse esses desgraçados que roubam 90%. Sempre teve roubo? Sempre. Mas eu acho que roubavam 10%, 20%. Hoje estão roubando 90%. Por isso que o Rio de Janeiro está falido. Por isso que o Brasil está falido. Um país que poderia ser maravilhoso em matéria de economia. E não é. Então eu acho que a única solução é bomba. em Brasília. É bomba nas prefeituras. É bomba onde ficam os governadores. Se tu olhar a lista da Lava Jato, você vai falar, puta que o pariu. Quem roubou? 2%, 3% dos políticos? Roubam um dinheiro matando pessoas nas filas de hospitais. Destruindo um país, falindo o país e envergonhando o país. Então, olhando pelo Brasil, tem muito político que tem que morrer mesmo. Tem que se fuder e tem que ir pra casa do caralho. Uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, sair do Brasil. Hoje eu não digo que vou sair, mas tenho vontade de morar num país que tenha dignidade, honestidade. menos burocracia, porque aqui no Brasil não tem burocracia, aqui tem burocracia, mas se entra um dinheiro, essa burocracia acaba. É tudo desenrolado por trás dos panos na corrupção. Os empresários estão errados, estão, ah, o cara da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, o fulano, não sei, está errado. É tão, claro que estão, mas eles são menos errados nessa história, porque se eles não pagarem o que o político quer, eles não conseguem trabalhar. E eles que dão emprego pra milhares de pessoas, vão ter que demitir todo mundo. Então, o político brasileiro obriga o empresário a pagar a campanha deles, a pagar as mansões que eles compram, a pagar tudo. Mas é porque ninguém quer saber de nada, ninguém quer investigar quem vai, quem vigia os ladrões são os próprios ladrões. Porque se quisesse saberia que um, 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 vamos botar um presidente que já tinha trinta e poucos mil reais, mais isso, mais aquilo, vamos dizer que chega a cem mil. Como que ele vai conseguir ficar quatro anos no poder e não ter nada e com quatro anos ele se tornar um milionário. Então, o Brasil é um país da vergonha, mas da vergonha dos políticos, pilantras e muitas pessoas que acabam entrando no mesmo barco. Então, sim, a solução do Brasil é bomba nos políticos, é mandar o político pro inferno, pra vala. Então, por isso que eu falo, eu precisava de ter um Pablo Escobar aqui no Brasil, mas não com o idealismo do Pablo Escobar, que era mais pelas drogas, que era mais por ele mesmo. Um outro tipo de Pablo Escobar, e Pablo Escobar é um título, pode ser João Pereira, Manuel, qualquer, que era, mas um cara que fosse idealista e prezasse pelo Brasil, porque o Brasil está uma vergonha. Realmente está uma vergonha. Tu vê que o Eduardo Cunha tinha um programa, O Povo Merece Respeito, um programa no rádio. Ele que se diz religioso, e é um dos piores ladrões que tem aí. Indignação, essa é a palavra. Até o próximo vídeo. Fim de papo. Tô com o telefone de novo. Se inscreva no canal, dá um like e acione o sininho. Fim de papo. Tchau.